Nesse caso em específico, eu acho que eu não trocava a quantidade por qualidade não. Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo. Tem aqui ó, o boneco do Heraldinho, galera. Sim, o meu boneco. Tem também o boneco do Zap. Quem é fã da série do Zap tem o boneco do Monstro. Eu tô muito feliz que eu de fato virei um brinquedo. E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais. Como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top. Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedo em todo o país. Só passei aqui pra dar essa notícia pra vocês. E agora, fique com o vídeo que tá muito top. Fala, galera, beleza? Aqui é o Heraldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu tô trazendo pra vocês um desafio épico. Um desafio incrível, que é o desafio da qualidade ou quantidade. Basicamente, a cada rodada nós vamos sortear qualidade ou quantidade. Quem tirar qualidade vai ficar com uma comida menor, mas muito gostosa. Enquanto quem tirar quantidade vai ter que comer uma comida certamente semelhante, porém em uma quantidade muito maior. Se for, por exemplo, uma sobremesa de limão, possivelmente você vai ter que comer vários limões puros. E aí, é um desafio de sorte também, porque eu acredito que tirar qualidade é muito melhor do que tirar quantidade. Antes, então, da gente sortear e ver qual vai ser a primeira comida que a gente vai comer, eu já queria pedir pra você, grande telespectador, meu maravilhoso ou maravilhosa amiga ou amigo que está assistindo esse vídeo, eu queria pedir pra você fazer o quê, meu bem? Deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal, gente. Tem três, vocês têm noção do que é isso? Três vídeos por dia. É muito conteúdo, então não perca. É isso aí, rapazes, dá aquele like gostosinho, vai, gostosinho. 100 mil likes, se bater 100 mil likes, eu troco a parte 2 do desafio, quantidade versus qualidade, tudo que nem falou é verdade. Se inscreve no canal também, porque é três vídeos por dia. E agora, vamos parar de enrolação e vamos logo começar esse desafio. Aninha, vamos começar. Sorteia aí, quantidade ou qualidade pra você? Ai, gente, eu quero qualidade, né? Eu não sei o que é, então eu vou torcer pra eu tirar quantidade, né? Já comecei com o que eu não queria, mas tudo bem. Vai que a quantidade nesse caso é melhor. No meu caso, eu vou ficar com qualidade. É isso, é qualidade que o pai gosta. Bom, gente, a produção já trouxe aqui pra gente os pratos. Aninha, por favor, vamos ver o que é quantidade nessa rodada. Ah, nesse caso dá pra entender bastante, né? Que vem uma quantidade muito boa de morangos. Mas eu tô curiosa pra ver o que é a sua qualidade envolvendo morango. É, eu sei que é alguma coisa que tem a ver com morango, mas eu não sei o que é. Vamos ver, então, em 3, 2, 1 e... Coisa bonita. Não, vamos trocar só essa rodada, por favor. Não, é qualidade versus quantidade. Não, mas eu quero a sua, seu prato. Pode ficar babando a minha tortinha. É meu? Isso, inclusive, tem um nome mais específico. É como é que é? É tartelete. Tartelete? É tartelete de morango com uma calda, provavelmente, de frutas vermelhas com... Eu acho que isso é nozes. Nossa, que delícia. Por favor. Não. Bom, essa primeira rodada tá dando pra vocês entenderem muito bem como vai funcionar, né? O meu é uma coisa de morango com muita qualidade. Tem muito menos morangos que o da Aninha, mas tem muita qualidade envolvida. Enquanto o da Aninha tem muitos morangos, mas tem se comparar a qualidade que o meu tem. E vamos comer, né, rapaziada? Aqui ninguém é de ferro, né, gente? Tirei o morango. Comer o morango, né? E é uma quantidade grande de morango, né? Queria estar comendo essa tortinha do Reinaldo. Mas tudo bem. Pelo menos morango é gostoso. Vamos então, né, comer essa maravilha. Nunca comeu um negócio desse, não. Mas se é qualidade, o pai gosta, tá? Qualidade, o pai... Ó, tem um creme aqui no centro. No, meu pai amado. Uau. Nossa, que delícia, meus amigos. Que coisa gostosa. Que coisa divina. De fato, a quantidade é bem grande, viu? Deu pra encher. Eu gosto de morango. Mas eu confesso que eu prefiro quando tem açúcar e calda de morango por cima. Acabei. Bom, meu, eu vou acabar agora. De verdade, eu quero tirar mais qualidade ao longo do vídeo, que tava muito bom. É, vamos pra próxima rodada? Quem sabe eu não tire das duas vezes. Vamos. Bom, gente, vamos pra próxima rodada. Como a Aninha começou sorteando, agora eu começo. Justo? Tá, justo. Eu... Ficar com... Ai, papai! Qualidade de novo, tá? Qualidade, papai. Ah, só pode ter sobrado... Quantidade. Bom, gente, a produção já trouxe pra gente. Vamos começar vendo já a quantidade. Que depois a gente descobre a qualidade, né, meu bem? Vai lá. Tá, vamos lá. 3, 2, 1 e... Ah, é batata frita. Eu amo batata frita. Não pode comer ainda, né? Foi mal. Vou segurar. Abre o seu, o que que é? Não, mas eu tô até com medo. Se eu ser batata frita... Ai, meu, o seu já é muito gostoso. Tô até com medo de ver que tem o meu aqui. Então, enfim, dela é batata frita, o meu pode ser alguma coisa diferente. 3, 2, 1 e... Ah, não, é não. Batata rústica com cheddar e bacon. Batata recheada. Eu sou apaixonada com batata recheada. Qualidade é diferente de quantidade. Não, eu não vou mentir. Mais uma vez, o Reinaldo se deu melhor do que eu. Apesar de eu amar ser apaixonada com batata recheada, eu também curto bastante uma batata frita. Então, assim, a grama do vizinho tá mais verde, tá mais verde. Mas na minha tem um pouco de massa também. Eu não vou perder tempo, não. Eu já vou amassar essa batata, tá? Ai, meu pai. Então, com um mês tanto de quantidade, tá começando a ficar difícil. E o cheiro do cheddar do Reinaldo tá vindo aqui, ó, no meu nariz. Mas tudo bem, gente, tô feliz. Eu poderia estar comendo uma comida que eu não gosto. Aí sim, eu ia ficar muito triste. Então, não vou aclamar, não. Essa batata aqui, papo de maluco, tá? Sabe, olha um ponto, rapaziada. Tô na minha última batatinha aqui, ó. Fui bem enquanto durou. Meu pai, eu quero maçã na minha. Gente, vamos continuar que eu tô amando esse vídeo. Então, maninha. Ai, agora a qualidade ela vem, gente. Eu tô sentindo, não é possível. Ah, aí, ó. Qualidade, graças a Deus. Achei que ia lançar um hat-trick, né? Pelo visto, não. Quantidade. Mas eu tirei duas vezes qualidade. Eu tenho que aceitar. Bom, galera, a produção trouxe aqui as comidas. Deixa eu ver, né? O que é a quantidade dessa vez. É três, é dois, é um e... Ah, o marshmallow é bom. Gostei. É muito bom, mas como será que dá pra melhorar? Três, dois, um e... Caramba! É iabenta, Naldo. O que é que é iabenta? É um bombom super famoso. É tipo, um marshmallows aço envolto de chocolate. Bom, a aparência não tá de marshmallow, não. Com menos que a aparência, né? A qualidade aqui tá... Pois é, mas a aparência tá de, né? De quê? Rinaldo, você não vai estragar a qualidade justamente na minha rodada. Mas iabenta é gostoso, vai. Eu vou começar a comer meus marshmallows aqui, que tem muito, né? Mas eu gosto. Ó, isso aqui numa fogueira. Esquenta um pouquinho no fogo. Fica delícia. Ó, então vamos lá. Hum, eu não vou deixar o Rinaldo entrar na minha cabeça. Pra mim tá bonito. Três, dois, um e... Olha a base de biscoito, que bonitinho. Hum. 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 Desfeita na boca. Hum. Hum. Delícia. O dinheiro tá bom. Mas o meu, pelo menos, eu tenho mais. Hum. 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 É uma delícia esse bombom, eu simplesmente amo ele. Eu facilmente trocaria os 10 marshmallows do Rinaldo por esse bombom aqui, ó. Bom, gente. Mais uma roada que se encerra. Vamos pra próxima? Eu tô com saudade da qualidade, tá? Quero qualidade. Pode ir. Quando eu escolho, sempre dá ruim, então. Ah, velho, que raiva. Hum. Quantidade. Ou seja, isso significa que eu tirei qualidade. É isso, tu, né? Vamos ver a quantidade aqui que é. Três, dois, um e... Ah, não. Duas sardinhas. Ô, gente, eu não consigo imaginar qual que é a qualidade disso. Três, dois, um e... Ai, ótimo. Um arroz de sardinha e frutos do mar. Peraí. Ai, eu não gosto. Peraí, peraí, peraí. Produção, ó. É quantidade versus qualidade. Por que que o Lial tem muito mais que o meu? Exatamente. A quantidade aqui é de frutos do mar, no caso sardinha. Você tem duas inteiras. Olha um pratinho só de frutos do mar que tem pra quantidade de arroz. É tipo risoto. Nessa pegada. Sardinha é muito mal. É, galera, nesse caso, a qualidade também não foi boa, sabe? Porque eu ganhei sardinha e vários outros frutos do mar que eu não gosto num prato só. E numa quantidade enorme, mas vamos lá, né? Ai, minha, velho, ela é muito estranha. Tá reclamando de barriga cheia. Olha o que eu vou ter que comer, velho. Papo de ma... Ó, é muito forte o gosto. Olha isso, olha isso. Nojento, cara. Até inseri sardinha, mexilhão, um monte de coisa que eu não gosto aqui. Mas tô na luta. Nossa, olha o osso, olha o osso. Olha o osso, o carapa no osso. Tem uma costela. Tem uma costelinha aqui. Coisa nojenta, cara. Chega. Pra comer um quilo de arroz. Sei lá quantos de sardinha. Vamos pra próxima rodada? Bom, rapaziada, próxima rodada. Toma. Tomara que seja uma coisa gostosa pra tirar essa gororoba de sardinha da boca. Concordo. De nós dois, Ana, de nós dois. Nós dois rodamos. Hum, tirei quantidade. Pelo menos isso, né? Se ela tirou quantidade, eu tirei qualidade. Agora, tirar a qualidade igual a dela, eu não quero não. Eu quero um trem gostoso. Vou trazer. Qualidade pra mim. Então, vamos ver a quantidade, meu bem? Oi, gente, a quantidade. Ai, eu tomei um pequeno spoiler. Porque tá tampado apenas pra vocês. Porque não coube dentro da cloche. Ou seja, o que será que é? Ah, meu Deus. É um sorvetão. Gente, eu amo sorvete. Eu quero saber o que é a qualidade de sorvete, hein? Como é que melhora essa parada? Não tem como. Caramba, mas isso é um pote inteiro. É um pote. Deixa eu ver o meu. Nossa, você tem tocado esse pote. Na minha casa eu abro, só tem feijão. Tá bem. Na minha só tem arroz. Enfim, deixa eu ver o meu. 3, 2, 1 e... Ah, esperava um milk cheio, produção? Esperava. Esperava um sundae? Esperava. Mas tá lindo. Não, picolé também é bom. Não, mas é bom. Mas é um potão de sorvete mó da hora. Vamos começar. Gente, um potão, depois desse tanto de comida que eu comi, cai exatamente bem. E eu amo esse sabor. É creme. Bom, meu, tem uma casquinha crocante, né? Que delícia. Ó, achei que ia ser mais difícil, tá? Mas metade do pote já foi embora e eu comeria mais. Ainda bem que tem mais. Nesse caso em específico, eu acho que eu não trocava a quantidade por qualidade, não. Ai, meu Deus do céu. Pena que a qualidade dura pouco. Cara, foi bom. Enquanto durou. E durou bastante. Porque o final já terminou de comer já tem uns 40 minutos. Eu amei. Ai, meu Deus do céu. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui, né? Essa foi a última rodada. Fiquei feliz com as qualidades que eu tirei. Até as quantidades, com exceção da sardinha. Eu gostei também do marshmallow. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E me segue em todas as redes sociais. Pra gente ter cuidado mais direto dentro e fora do YouTube também, fechou? O canal da minha também tá na descrição do vídeo. Pra você poder conferir os vídeos da minha namorada. Ela tá chegando agora perto dos 1 milhão de inscritos. Estou vindo pra poder lá se inscrever pra dar essa força. Pra ela chegar em 1 milhão. Se inscreve, fechou? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. E pá! 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 A CIDADE NO BRASIL